Olá, boa noite, eu chamo Martinho e vou usar umas icas do planeta porque está muito envolido e vou mostrar qual é que é o guardião da terra que eu gosto mais, que é o gotas e vou usar umas icas. Dentro, para não gostar da água, eu uso uma caneca do gotas, que é uma dica muito importante, enquanto sobe, eu uso água de chuva, eu ponho um pouco dentro da minha caneca e uso para cá e faço. Eu conto um banho, anotei sempre o chefe de gado, eu tenho outra dica porque já é o final, que é, nunca mandem cotonete na lista para a janita, porque o oceano está a ficar estragado dos peixes. Eu penso que é comida e que a mãe morra. Beijinhos, eu espero que gostem do meu vídeo.